Eu sei que estás comigo Minha fortaleza em Redentor A Ti entrego Meu sacrifício de louvor Porque temer as aflições Se estás conosco Ó Deus que reque as noções Minha fortaleza em Redentor A Ti entrego Meu sacrifício de louvor Porque temer as aflições Se estás conosco Ó Deus que reque as noções Vou engueir a minha voz O anjo vai aparecer Deixo ir a meus inimigos Fazendo-o prevalecer Caiu-me ou minha direita Ou desviou o meu redor Contos de Abraão Nunca mais estarei só Ele abriu o mar vermelho E ao seu povo fez passar Destruiu meus inimigos Fez Ezequias em Redentor Fez Ezequias em Redentor Fez Ezequias em Redentor Meu sacrifício de louvor Meu sacrifício de louvor Porque temer as aflições Se estás conosco Ó Deus que reque as nações Minha fortaleza em Redentor Te entrego Te entrego Meu sacrifício de louvor Porque temer as aflições Se estás conosco Ó Deus que reque as noções Minha fortaleza Porque temer as aflições Fez Ezequias em Redentor Meu sacrifício de louvor Se estás conosco Ó Deus que reque as nações Pois